eu acho que só veio acho quatro frangas só aí a gente os machos a gente vai tá batendo e deixando eu acho que eu vou deixar esse dali ó ó lá aquele ali de pena no pé pra gente tá aí deixando tirando uma raça né eu espero que vocês tenham gostado aí da minha criação eu começando de pouco né vocês dão aí sugestões aí de vídeo aí ó tem um belga aqui ó lá em casa eu tenho mais dois belga 4 codopsita e 2 periquita se você tiver gostado aí deixa o like aí se inscreva no canal aí aí é para fortalecer aí para a gente aí fazer mais vídeo aí para vocês aí